Finalmente eu pude testar Dragon's Dogma 2, a convite da Capcom Brasil, e nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês sobre as minhas primeiras impressões, o que eu achei legal, o que eu não gostei, se depois de ter jogado o hype se mantém ou não, né? Enfim, vem comigo nesse bate-papo que vai ser legal. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez no canal, como sempre é um prazer enorme receber você aqui e eu já agradeço por me permitir isso, né? Fazer conteúdo sabendo que você vai vir aqui assistir faz toda a diferença, obrigado! Se por acaso for a sua primeira vez aqui no canal, sinta-se em casa também, explore tudo o que você quiser e eu torço para que você possa gostar do que a gente faz aqui. Bom, hoje nós temos aqui um vídeo muito especial porque nós vamos falar sobre as minhas primeiras impressões com Dragon's Dogma 2, o novo RPG de ação da Capcom, que ainda não tem uma data certa para chegar, mas que através de um convite deles, junto da assessoria Telgames, a qual eu agradeço demais, eu pude testar. Fui muito bem recebido em São Paulo por representantes da Telgames, a Capcom Brasil e também da Capcom da gringa, mano. Tinham dois responsáveis pelo game lá ali presente e foi incrível receber tamanho carinho de todos. A gente conversou bastante, tiramos foto, eu fiquei impressionado de verdade pela recepção, carisma e pelos comes e bebes deliciosos que tinha lá também, né? Eu tinha que comentar isso, estava muito gostoso. Quem acompanha o canal sabe que desde que eles anunciaram essa sequência do primeiro jogo, a gente tem acompanhado também essa produção de vídeo que eles têm feito, postado, a gente tem acompanhado fazendo o react de tudo, né? Tem bastante coisa aqui e até começamos, inclusive, uma série do primeiro game de tão instigado que eu fiquei pelos trailers e vídeos que eles postaram da sequência. Aliás, a você, né, que tá sempre me perguntando, comentando se vamos continuar com a série do primeiro game, fica tranquilo. Nós vamos sim, tá? Tivemos que interromper por conta desses meses, né, que vieram lotados de lançamento e tal, mas a gente vai retornar, fiquem tranquilos. Bora lá falar um pouquinho sobre Dragon's Dogma 2 e o teste que eu fiz em São Paulo. Galera, eu pude testar uma horinha, tá, do novo game em uma build exclusiva pra esse teste no PlayStation 5 e, embora eu não tenha certeza, eu acredito que foi a mesma build que algumas pessoas lá fora testaram nos eventos que a gente viu bastante gente divulgar nos últimos meses. Pelo que eu pude perceber, o jogo, ele tá muito bem acabado e eu acredito que, pela experiência que eu tive, não vai demorar muito pra que o jogo receba uma data de lançamento, né, em breve, tá, pessoal? Na minha opinião, de 2024 não passa, não. Logo de cara, o que eu gostaria de comentar com vocês é que eu senti a essência do primeiro jogo ali, ou seja, se você jogou ou ainda tá jogando, né, o primeiro game, certamente não vai ficar perdido nessa sequência, porque, pra mim, ela representa o que nós já conhecemos com um plus de maior mapa, gráficos extremamente mais bonitos que o primeiro game, esse tipo de coisa. Como eu joguei apenas uma hora, obviamente, eu acredito que muito do que o game tem pra oferecer eu ainda não vi, né, mas como esse vídeo é sobre as primeiras impressões, eu devo admitir pra vocês que as minhas foram bem positivas, sendo bem honesto, tá? Assistir a gameplay da galera que jogou já dava ali um sentimento de que, ok, tá legal, mas jogando eu pude confirmar que sim, tá legal, tá gostoso, e no final de tudo, a minha ansiedade pela versão final se mantém presente, e isso é muito importante. Bom, na versão final do jogo, a gente vai ter acesso a seis vocações de início já divulgadas pela Capcom, e que vamos até personalizar, né, essas vocações, nosso jogador e tal, mas na build que eu tive acesso, só três vocações estavam disponíveis e já montadas pro teste. A vocação de lutador, que tem como foco aí o combate corpo a corpo, usando espada e escudo como habilidades, né, ele também é um tanque, né, ele sai batendo em todo mundo com golpes bastante poderosos, os imbuídos de elementos também, uma ou outra vez, é bem legal, e pra quem gosta de jogar melee, talvez seja uma pedida interessante. Eu, particularmente, é a vocação, né, que eu mais gosto de jogar. Também estava disponível a vocação de ladrão, que embora também tenha o foco em ataques corpo a corpo, igual o lutador, diferente dele, aqui os ataques são muito mais veloz e consecutivos, né, honestamente, é uma vocação bem interessante pra quem quer atacar e sair vazado rapidamente pra não ser atingido, porque o personagem num todo é rápido demais. E por fim, eu testei também a vocação de arqueiro, que diferente dos outros nessa build, aqui o lance é atacar à distância com arcos e flecha. De todos foi o que eu menos gostei, mas isso é algo muito pessoal meu, porque eu gosto dos malucos porradeiros, tá ligado? Todavia, arqueiros são excelentes pra se manter seguro e causar dano nos inimigos, já que você faz isso de longe, né, sem contar que é a vocação perfeita pra você atacar inimigos que voam, e convenhamos, eles são chatos demais, né? Atacando com as flechas, os voadores caem, e aí os peões podem finalizar na pancada, então ele auxilia bastante. O combate em si é muito parecido com o primeiro, tá, pessoal, do primeiro jogo. Você possui aí os ataques fortes, ataques leves, dependendo da vocação, você pode se defender ou usar um dash, se pressionar o L1 ou o LB ali, você vai ter acesso aos golpes especiais do personagem, é tudo muito igual ao primeiro game quanto a isso, e por isso eu acho que os fãs de longa ou breve data, né, vão se sentir em casa. Até mesmo as fraquezas dos inimigos pela build de teste, eu vi que são iguais, tá? Por exemplo, os saurianos, aqueles lagartões, lembra deles? Eles estão aqui também, novamente, e o esquema é o mesmo, arrancar o rabo deles primeiro pra enfraquecer e depois detonar. É tudo muito semelhante. Nessa build, eu tive como companhia três peões, assim como no jogo original, e eles estão bem interessantes quanto a realmente ajudar o jogador durante as tarefas e combates, claro, né? Eu me lembro que quando eu comecei a jogar o primeiro game com vocês ao vivo no canal, uma das coisas que mais me impressionou de cara foi a questão dos peões realmente ajudar, e a inteligência artificial ali já era espantosa pra mim, muito à frente, né, do seu tempo, sendo que hoje a gente vê vários lançamentos que não tem I.A. que esse jogo, por exemplo, tinha com os personagens vindo te ajudar. Aqui em Dragon's Dogma 2, isso permanece, se não até de maneira elevada, tá? Diversas vezes eles me indicavam onde ir, me mostravam onde coletar os itens, as missões que eu deveria, né, fazer primeiro, e, por exemplo, quando eu me feria, eles me curavam rapidamente, sem muitas das vezes eu pedir pra que eles fizessem isso, porque tem um comandinho ali de help, né, mas muitas das vezes eu nem precisava fazer isso, eles vinham me ajudar. Teve momentos em que eu tava correndo com o meu personagem, e quando a minha estamina acabava, obviamente o meu personagem cansava, ficava lento e ofegante, mas vinha um peão correndo e recarregava a minha barrinha pra eu continuar correndo. Cara, foi bem satisfatório, porque isso faz parte da essência do primeiro game, e tá aqui de novo. Essa troca, né, de ajuda e interação que nós tínhamos lá, tá show de bola aqui. É um diferencial da franquia num todo pra mim, e eu acho legal terem permanecido com esse cuidado, né? Você não se sente sozinho jogando, você sempre tem ali a impressão que você tá com amigos, embora seja single player, embora você esteja ali sozinho jogando, né, como foi o meu caso ali na build de teste, a impressão que eu tinha é que eu tinha, de fato, amigos ali, porque eles me ajudavam muitas das vezes sem eu nem pedir. Graficamente falando, pessoal, como eu comentei no início, como vocês estão vendo aqui também, né, o jogo, ele tá lindo. Assim como nos jogos mais recentes da Capcom, Dragon's Dogma 2 também tá sendo desenvolvido na Re-Engine, um motor gráfico exclusivo da empresa, e que deixa o mundo do jogo belíssimo. Durante o combate, é onde a coisa mais brilha, na minha opinião, tá? Com todos os efeitos voando na tela pra todos os lados, no caso do grifo, né, as penas saindo dele conforme a gente ataca, os rasgos nos trolls, né, na pele dos trolls gigantes que as nossas armas fazem ali na pele quando a gente vai rasgando, atacando, o fogo, magia, a grama se mexendo por conta do vento que as asas do grifo faz. Meu, são muitos detalhes que deixaram o game bem bonito. Não é algo surreal que nunca tenha sido visto e tal, mas é muito bonito sim, tá? Quando eu vejo uma sequência, galera, geralmente eu procuro comparar com o jogo anterior, né, não com outros jogos do mercado, mas sim com a mesma franquia, se já é, né, uma franquia. Então, com isso em mente, absolutamente é certo dizer que graficamente esse jogo se distancia muito do primeiro que a gente já conhece, obviamente, né, e positivamente. O primeiro jogo, se não me engano, é de 2012, né, a gente tá em 2023 aí, provavelmente o jogo seja lançado o ano que vem, não sei, né, então tem uma distância grande, tecnicamente falando, é muito superior. E é legal, é legal você jogar o primeiro, depois vir aqui. A sensação que eu tive, galera, honestamente, é de estar jogando o primeiro game com gráficos muito à frente. É isso, tá? Vai agradar quem conhece o game. Ao menos é a experiência que eu tive nessa uma hora. É muito cedo pra falar. Eu sei. Tô dizendo pelas minhas primeiras impressões que eu acredito, sim, que esse jogo vai agradar muita gente que gosta do primeiro game. Quanto ao mapa do jogo, né, nessa uma hora de gameplay, obviamente eu não tive como explorar muita coisa, mas claro que eu abri ele ali pra dar uma fuçada, tal, e embora seja aquele tipo de mapa que vai se mostrando conforme a gente vai explorando, né, deu pra perceber que ele vai ser bem generoso quanto à grandiosidade na versão final do jogo. No pouco que eu explorei, eu me deparei com missões principais, missões secundárias, tarefas que os NPCs nos davam quando a gente chegava próximo deles ali pra conversar, tal, e eu acho que a versão final vai trazer muita coisa pro jogador fazer. E isso, né, pra esse escopo de game, é muito importante. Se tem um mapa grande, tem que ter atividades também. Ainda é cedo pra saber se essas missões serão todas interessantes ou não, se com o tempo vai se tornar enjoativo ou se vai prender a atenção do jogador até o fim, mas por hora parece promissor. Quanto aos inimigos, né, tem muitos pra gente poder enfrentar. Nessa build eu pude enfrentar grifo, né, eu achei muito... Cara, o grifo aqui tá muito louco. Vocês tão vendo aí, é muito da hora, enorme os detalhes, as texturas, as penas voando pra tudo quanto é lado, a galera toda atacando, é muito legal. O grifo foi... De todos foi o que eu achei mais da hora enfrentar. Eu enfrentei diversos orquezinhos, né, aqueles pequenininhos que vêm pro mapa. Embora eles sejam bem fáceis de enfrentar, quando eles estão em uma quantidade grande, pode dar um pouquinho de trabalho, sim. Acabei enfrentando também alguns ladrões, né, que interceptavam a gente ali durante a nossa exploração. Tá bem, também é bem de boa enfrentar. Os mais chatos, na minha opinião, ali foram... Foi, né, na verdade, os inimigos voadores, né, porque das vezes que eu enfrentei eles, eu estava com personagens de ataque melee, né, e aí eu tinha que ficar esperando ali eles chegarem bem próximo pra eu atacar, dar um pulo e acertar eles, ou ficar esperando o arqueiro atacar, né. São os mais... Foi, né, o mais chato nessa build que eu enfrentei. E também enfrentei aí o... Eu não sei se aqui é trasgo, ou se aqui é tido como ogro, sei lá, mano, é esse bagulho aí. Ele é muito legal também, me deu um trabalhinho, porque toda hora que eu caía, né, ele ia lá, pisava em cima de mim, eu não conseguia levantar facilmente, e só consegui vencer ele por conta da ajuda dos peões, né. Tinha ali alguns peões com algumas magias, uns lances assim, que daí tacava dano elemental nele, ele caía, estunava, e aí eu conseguia bater. Mas foi bem legal. Os inimigos, eles estão bem feitos, tá? Bem feitos mesmo. Ah, e claro, eu enfrentei também os saurianos, que é aqueles lagartões que eu comentei com vocês agora há pouco. Também são bem legais. Aqui eles estão bem bonitos. Ah, tudo tá bem bonito, né? Todos os inimigos foram refeitos, então, assim, tá bem bonito mesmo. Ah, e antes que eu termine, né, sem comentar isso, todo o esquema de administração dos itens também continua no jogo, podendo lotar o inventário de tudo quanta coisa que você encontrar no mapa e depois distribuir, né, com os peões pra que você não fique tão pesado e tal. Tá bem de boa, né? Pelo que eu vi, é igualzinho. Eu não me perdi nos menus, embora, né, esteja diferente uma coisa ou outra ali, mas a ideia é a mesma coisa. Galera, por hora é isso, tá? Claramente deu pra notar que as minhas impressões até agora são positivas de tudo que eu vi, só as expressões dos NPCs secundários ali, da cidade e tal, que me pareceu serem mais simples se comparado aos personagens principal, mas do resto, só alegria. Mano, a trilha sonora, que já no primeiro game era épica, aqui vocês podem esperar algo na mesma proporção, principalmente aí durante os combates, né? Eu tô torcendo muito pra que no final, quando o jogo lançar, muita gente possa jogar e curtir o que a Capcom fez. Aos fãs antigos, eu acho que é motivo pra se comemorar, porque vocês terão aqui o que vocês já conhecem com gráficos melhores e uma escala maior. Aí que tá, né? Se vocês estão esperando uma mudança drástica pelo pouco que eu joguei, não é isso o que vocês vão ter aqui, tá? Repito o que eu falei agora há pouco. A impressão que dá é de você estar jogando o primeiro game com tudo remodelado, refeito. Se isso é do seu agrado, então só vai que é alegria. Se não, então espera sair aí as análises, porque quando jogarmos o jogo final, com certeza a gente vai ter uma ideia maior do que o game significa e não só primeiras impressões, né? Mas, à primeira vista, é isso que eu tenho a dizer pra vocês, tá? Eu não sou um grande conhecedor da franquia e a sua lore, mas recentemente eu tenho procurado consumir tudo o que existe dela. Eu tô aprendendo bastante e, na minha opinião, pelo pouco que eu joguei dessa sequência, eu tenho a impressão que vai ser um lançamento divertido, tá? Vai ser um game bacana pra quem gosta e, de fato, o jogo é bem nichado, né? E por conta dos gráficos um tanto que datados do primeiro game lá atrás, muita gente hoje em dia não experimenta, né? Mas, com o segundo game, eu acho que uma galera nova vai se aproximar da franquia, sendo no lançamento ou depois com uma promoção e tal. E espero que, assim como eu, essa galera possa gostar muito do que vão experimentar pela primeira vez. Termino agradecendo você, né? Que ficou comigo até aqui no final. Muito obrigado por isso. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like. E também, em especial, novamente, a Capcom pelo convite e oportunidade tão rica de testar em primeira mão uma amostra desse jogo que eu tava louco pra conhecer. Vou ficando por aqui. Beijo no coração e, claro, qualquer novidade sobre o game, fiquem ligados que nós traremos aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!